Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. 84% dos brasileiros que viajam de avião aprovam os serviços dos aeroportos. Ministério da Justiça determina que rodovias federais fechadas por protestos de caminhoneiros devem ser liberadas e os manifestantes multados. Equipe do Ministério do Trabalho está em Mariana para emitir documentos perdidos após o rompimento das barragens. O governo também oferece apoio ao Espírito Santo para enfrentar a chegada da lama. E ainda, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma entrega casas a famílias que perderam tudo com as enchentes em Nova Friburgo. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!